A gente começa a edição de hoje falando de uma oportunidade pra você aí e a sua família aproveitarem uma noite cultural e de graça. Nós estamos falando de mais uma apresentação do Natal da Harmonia Lira. Vamos agora então ao vivo falar com a repórter Dani Lando, porque ela tem todas as informações aí pra gente. Dani, hoje à noite tem um musical que promete emocionar muito, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos, é isso mesmo, hein? O musical Um Sonho de Natal promete emocionar. Ao todo são 120 artistas e técnicos que estarão reunidos aí para encantar o público. Eu converso agora com a Cátia Siqueira, ela que é diretora da Escola Arte Maior e vai passar mais detalhes pra gente. Cátia, fala um pouquinho pra gente, boa tarde, sobre esse musical lindo que está vindo por aí. Então, um musical produzido pela Escola de Música Arte Maior, com vários músicos convidados, músicos da cidade, onde a gente vai contar um pouco da esperança, da expectativa que todas as pessoas têm no Natal, através de sonhos, através de cartas, pedidos ao Papai Noel. Vai ser um espetáculo emocionante. Começa hoje, oito horas, ainda existem ingressos disponíveis, ainda há ingressos? Estamos com bem poucos ingressos, mas oriento que as pessoas que têm muito interesse em vir, que liguem na Arte Maior ou venham à noite, trazendo dois quilos de alimento não perecível, que será doado para as entidades, às quais a gente tem um projeto social dentro da Arte Maior. O espetáculo vai ser de duração de mais ou menos uma hora e quinze, né? E a gente está esperando que a comunidade fique muito feliz com esse evento que a gente está proporcionando para Joinville. Bom, então, quem quiser garantir, passa para a gente qual o telefone que pode ligar para verificar se ainda há ingressos disponíveis. O telefone é 3433-8807. Quem perder o espetáculo desta noite tem até o dia 30. Sim, nós estreamos hoje e vamos até quinta-feira. Mas, para quem não conseguir vir, estaremos aqui na semana que vem, na Sacada da Harmonia Lira, com um evento maravilhoso, o qual a gente já está fazendo pelo quarto ano. As crianças vão estar, vai ser um evento grandioso, também cantando muitas dessas peças que estarão hoje, que apresentaremos durante o musical. E tem também a apresentação dos corais, que é muito famoso. Sim, a Harmonia Lira programou, assim, vários eventos. Essa semana nós vamos ter o musical e, a partir de amanhã, começa a Feira de Artesanato, a partir das 18 horas. Feira feita pelo Clube de Mães e pelo pessoal da terceira idade. Tudo feito à mão, gente. Presentes maravilhosos para você dar no Natal. Na semana que vem, continua a feira nos dias 6 e 7, 5, 6 e 7. E nos 6 e 7 tem a Sacada da Harmonia Lira, às 20 horas. Gratuito. Tudo gratuito. E na próxima semana, de 12 a 14, vamos estar, das 19 às 20, fazendo um happy hour musical, tudo Natal, com alguns corais que nós convidamos, para criar realmente um espírito muito natalino nas pessoas, trazer aquela expectativa por esse momento tão precioso que é o Natal. Muito obrigada. Nós conversamos agora com a Cate Siqueira, ela que é diretora da Escola Arte Maior. Então, vale a pena acompanhar, verificar aí se ainda há ingressos disponíveis para prestigiar essa apresentação que promete ser linda.